E aí pessoal, eu sou o Renan, e olha só que bacana, recentemente o Minecraft publicou um vídeo lá no canal oficial onde foram exibidas novas criaturas que vão chegar no jogo Minecraft Legends, mas calma, apesar de ser em outro jogo uma coisa que chamou a atenção de muitas pessoas é que diversos mobs que aparecem lá podem chegar aqui no Minecraft Base numa votação de mobs ou então na próxima atualização, e fica ligado que eu vou mostrar aqui essas criaturas inclusive o que me chamou a atenção é que a variante de mobs da família Piglins que aparecem lá são incríveis, com variantes épicas Então vamos agora conferir esse vídeo oficial que tem muitas coisas realmente interessantes, vamos lá E bom pessoal, olha só, o vídeo esse aqui tá legal, olha só o título Minecraft Legends Classic Mobs and New Friends E galera, esse é um vídeo muito legal, só que eu vou ser bem objetivo, porque tem muitos mobs para mostrar e todos eles me impressionaram No primeiro momento temos aqui a introdução, tá? Quando eles falam que diversas criaturas do Minecraft Legends são criaturas que a gente conhece já no Minecraft Base, Minecraft Vanilla só que com visual diferente, olha só, voltando para cá Temos aqui os Creepers, tá? Temos aqui os Esqueletos e Creepers Inclusive é comentado que esses mobs na versão Legends tem esses bonés aqui, esses chapéus porque é uma forma de deixar eles, digamos que, vivos durante o dia E reparem que eles têm um visual diferente, ou eles têm um visual diferente com odds maiores e uma, digamos que, modelagem diferente só que são realmente referências dos mobs que já existem no nosso Minecraft Base Bom, e além desses mobs aqui, tá legal, temos aqui uma visão deles dentro do jogo Sinceramente, eu curti bastante, eu acho que eles tinham realmente que mudar um pouco o visual para deixar característico do jogo Minecraft Legends Só que passando já um pouquinho, eles resumem aqui, tá? Algumas criaturas, como o Plank Golem Olha só, deixa eu voltar aqui O Plank Golem é esse mob que vai aparecer É um tipo de Golem, só que consegue arremessar aqui flechas o que é algo bem legal E uma coisa que me chamou a atenção é que no Minecraft Legends vamos ter algumas variantes de Golems que não são grandes, só que são mobs que têm características interessantes Inclusive, reparem que aqui temos, tá legal, uma parte do design mostrando como esse mob aqui funciona Temos aqui, olha só, o possível craft dele aqui com a abóbora e a tábua ou as madeiras Temos aqui a forma de lança-flecha E olha só Prosseguindo, temos aqui outro design que foi feito para esse Golem aqui, que é o Golem de Globestone Temos aqui, olha só, esse outro Golem que é o Golem bem forte, mas robusto para dar o ataque de knockback Temos esse outro aqui, que é o Golem musgoso ou algo assim que consegue jogar água e galera, eu adorei todos esses mobs Bom, e prosseguindo aqui, temos algumas artes conceituais que me agradam muito Já aqui temos os Pygmies Cara, os Pygmies na boa Como a gente sabe, a família Pygmies chegou no Minecraft base na atualização Nether Update Eu curti muito aqueles mobs Só que aqui na versão Legends Eles parecem ser muito, muito melhores como se fossem um tipo de chefões criaturas exclusivas e enormes Olha só o visual desses mobs E reparem que eles tem um ouro Ou seja, são novos mobs Só que ainda assim com a referência grande do nosso Minecraft base Adorei isso aqui Temos mais artes conceituais Temos essas variantes guerreiras Cara, olha só que épico Olha só, verdadeiros chefões Verdadeiros desafios Com equipamentos diferentes Que chamam a atenção E tudo isso é muito bacana E isso tudo que a gente está conferindo É apenas na intro do vídeo Cara, olha só que épico O Minecraft Legends realmente promete muito E deve ter aqui mais detalhes revelados É nesse próximo evento Que será o Minecraft Live Que acontece no dia 15 Mas bem, sendo bem objetivo Só quero falar uma coisa Antes de mostrar os mobs Olha só, temos aqui as orinhas de mobs Quero só falar que Apesar de serem mobs hostis No Minecraft base Que é o Minecraft que a gente conhece Na versão Minecraft Legends Esses mobs aqui Vão trabalhar com o jogador Que é o nosso personagem Ou herói Para combater os novos mobs Que vão chegar no Overworld Que são os Pigless Como a gente sabe A história do Minecraft Legends Se trata de uma invasão No Overworld E por isso que Aqui no Minecraft Legends Os mobs hostis Que a gente conhece No Minecraft base Serão digamos que Amigáveis No Minecraft Legends Ou seja Eles vão nos ajudar Para destruir aqui Tá legal Olha só As barreiras As invasões Dos Pigless No nosso Overworld Mas bem Agora vou ser mais objetivo E vamos conferir As criaturas E as artes Que apareceram Tá legal Nesse vídeo Bom Só que antes Quero mostrar que aqui Olha só Só temos algumas variantes De mobs Que tem aqueles chapéus Como eu tinha falado No início Isso tudo aqui É uma forma De o Minecraft Falar o seguinte O zumbi vai aparecer de dia Só que para ele aparecer de dia Ele vai ter o boné Um chapéu E é por isso Que esses mobs aqui Tem olha só Geralmente itens Na sua cabeça Só para ficar Explicar Tá Algumas pessoas Não tinham entendido Só que foi explicado Aqui nesse vídeo Cara Olha a mecânica Desse game E só lembrando Que eu já tenho mostrado Esse vídeo Que foi um addon Feito pela comunidade Que adiciona A versão Badrock As criaturas Do Minecraft Legends Beleza Então olha só Vamos prosseguir Então olha só Temos aqui o foco Dos piglins Tá legal Que eu sinceramente Curti muito Essas aqui são cenas De os trailers Que foram exibidos Só que eles chegam Aqui nas partes Onde temos Algumas artes Conceituais Das estruturas Que eles vão trazer Tá legal Para o overworld O que me chama Muito a atenção Temos aqui As variantes de mobs Cara Apareceu um piglin Ali Olha só Deixa eu botar aqui Um piglin Não Apareceu um hoglin Prontinho Temos aqui Essa variante Do hoglin Que é chamada Aqui de piglin Cara Olha o design É como se fosse Um hoglin Só que Com armadura E parece ser Mais agressivo Já aqui Temos outra variante De mob Também muito interessante Com detalhes de ouro Temos aqui Temos aqui Essas variantes Menores Que também São os piglins Bem interessantes Aqui são os que Aparecem maior quantidade Nas cenas Que foram exibidas Das gameplays Inclusive É importante Falar que Quando eles chegam Aqui no overworld Eles trazem Esse conjunto De estruturas É como se fossem As fortalezas E tudo isso Aqui é algo Muito bacana Esse vídeo Aqui está bem interessante Temos aqui Olha só O badger Que aparece Mas bem Temos aqui Mais cenas Desse vídeo Oficial E vamos conferir Agora aqui Mais designers De criaturas Eles falam aqui Que esses mobs Tem algumas ferramentas Alguns equipamentos Bem pesados E geralmente Eles andam balançando Porque são idios Que realmente Pesam muito E eles conseguiram Tratar Trazer essa animação Para dentro do jogo Agora temos aqui Outros mobs Esse aqui é o chamado De bruiser E vejam que É um tipo De guerreiro piglin Que trata aqui Olha só O que tem Vários equipamentos Diferentes Olha só Essas artes Cara No Minecraft Legends Eles realmente Aqui Aproveitaram muito Para explorar O potencial Dos piglins E na boa Curtem muito isso aqui Tudo que foi exibido Chamou muito A minha atenção Porque temos Diversas criaturas Exclusivas Temos aqui O Portal Guard Que é o guarda Dos portais Que são as passagens Dos piglins Para o overworld Cara Olha só Os guardas Eles são enormes E com equipamentos Que tem mecânicas Incríveis Olha só Esse equipamento Parece um tipo De lançador Que lança Esse equipamento Aqui Como se fosse Uma pedra gigante Ele parece Ter um grande corpo Olha só Um mob robusto Temos aqui Um cinto especial E tudo É realmente Incrível Nesses novos Mob De a família Piglin Bom E nesse mesmo vídeo Eles falam também Tá legal Sobre as estruturas No geral Eles falam Que o Minecraft Legends Apesar de ser um novo jogo É um jogo Que tem a referência Tá legal No nosso Minecraft base Temos aqui A estrutura Da invasão Ou da invasão Que eles usam Tá legal Que é a fortaleza Que eles trazem Temos aqui Olha só Algumas variantes De móveis Cara Tudo é muito Interessante Vejam que temos aqui Variantes Que foram pensadas Desenvolvidas E tudo isso Chama realmente A atenção Mostrando que Minecraft Legends Será um jogo Variante Mas ainda assim Um jogo Com características Exclusivas E temos aqui Olha só Um exemplo De como a torre Fica Quando ela chega No overworld É como se a área Ao redor Ficasse infestada Inclusive Parece que o Minecraft Tá querendo Tá legal Trazer essa questão Do jogo Do overworld Ficar infestado O que é interessante E chama a atenção Como sendo Um novo desafio Temos aqui Olha só Dentro da gameplay Como é que vai acontecer Tá legal Olha só Aqui a invasão E a batalha acontecendo As criaturas Os tis que a gente conhece Ajudando aqui O nosso personagem Tudo isso Muito legal E vimos ali Também o portal Que é o que vai Permitir a passagem Desses mobs Aqui no nosso overworld Já aqui Chegamos na parte Onde temos Os designs As artes Dos novos golems Que vão chegar Em peso Nesse novo game Bom Primeiro eles comentam Logo aqui Tá legal Que é o chamado Plank golem Que eu tenho falado Logo no inicio Que será um variante De golem Que vai ajudar O nosso personagem E que tem a capacidade De arremessar flechas O que é bem interessante E temos aqui Olha só Algumas fases de design E temos aqui Ele adicionado No game Arremessando flechas O que é bem interessante Poder acertar torres E atingir uma distância Mais considerável Sinceramente Curte muito esse mob E acho que é uma criatura Que tem o grande potencial Para chegar no Minecraft base Olha só A torre aqui sendo atingida E ela inclusive Acaba caindo Se for muito atingida Já aqui temos Essa variante Do golem De clubstone Que é um golem Mais robusto Olha só Mais de ataque Corpo a corpo E cada golem Ele tem uma característica Enquanto esse aqui Era um mais para a distância Esse outro aqui É mais para o dano Corpo a corpo Só que além desse Temos aqui um outro golem Que foi exibido Que é esse Pera aí Que vai passar aqui no lado Que é um Gridstone golem Ele vai passar agora E é como se fosse Um variante de mob Que traz o knockback Ou seja Que empurra outras criaturas E o que é bem interessante Porque ele acaba Ele acaba Abrindo espaço Para você passar Para outros mobs passarem E além dessa variante Temos outra Que é essa aqui O golem musgoso Essa variante consegue Jogar água E atrapalhar Outras criaturas E cara Tudo isso aqui É bem interessante Mostrando que cada variante De mob Foi realmente desenvolvida E a família Não apenas de piglins Mas também de golem Acabou aumentando No Minecraft Legends E eles em conjunto Podem trabalhar muito bem Lembrando que o Minecraft Legends É um jogo de estratégia E se você conseguir usar Todos esses atributos Certamente você vai ter Muito sucesso Na batalha Para reconquistar O Overworld E bom pessoal Como podemos conferir Esse vídeo do Minecraft Legends Foi incrível E claro Vamos aguardar por mais detalhes No evento Minecraft Live Mas sinceramente É o primeiro momento Apesar de não ter jogado ainda Já fiquei muito empolgado Porque trazer novas criaturas Para o universo do Minecraft É algo muito legal Porque deixa esse universo Que a gente já conhece bastante Ainda mais rico E claro Com um contexto bem maior Para a gente entender A história do game O contexto dos mobs E tudo mais E sinceramente Vou torcer Para que o jogo Possa ser lançado O mais rápido possível Para que eu possa jogar Essa versão estratégica Do Minecraft E claro Se eu jogar Eu trago aqui No canal Ah pessoal E não se esqueça De comentar Qual foi Dos mobs Que eu mostrei Aqui Que apareceu No vídeo Oficial Que chamou Mais a sua Atenção Beleza Então bem pessoal Esse que foi o vídeo E eu espero Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Se não é inscrito No canal Clique em inscrever-se E também ative O sininho Para receber As nossas Atualizações Eu vou nessa Até o próximo Vídeo Falou